Eu sou Ursinho Gummy Ursinho Gummy feça pop Gummy rebola bola Baila e nem da bola Doしい, Ursinho Gummy feça pop Eu sou Ursinho Gummy Ursinho Gummy fester Ursinho doce Gummy fester Eu sou Ursinho Gummy Eu sou Ursinho Gummy Ursinho Gummy fester Ursinho doce Gummy fester Eu sou Ursinho Gummy Ha ha Narcro Ga ga Gummy Gummy TOMA Quem tá danco na cama Gama 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 Festa Gama 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 Funny Gama 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 Festa Gama Rebola-bolamaila, que nem dá bola Doce, ursinho gami, festa pop Gami, rebola, bola, baila e nem dá bola Doce, ursinho gami, festa pop Eu sou ursinho gami, ursinho gami, fane Ursinho doce gami, fane, eu sou ursinho gami Eu sou ursinho gami, ursinho gami, fane Ursinho doce gami, fane, eu sou ursinho gami Eu sou ursinho gami, ursinho gami, fane Eu sou o ursinho Camifane Oh, 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 Camifane Dança a pop Camifane Dança a pop Camifane Dança a pop Vamos começar Vamos começar Vamos começar Vamos começar Vai ao Google e procura O ursinho Camifane Vou lá estar a tua espera Nhammy, nhammy Não desistas, toca, toca pra curar Que eu estou lá, vá lá, vamos começar Vai ao Twitter e encontra quem quer viajar Estamos prontos e quase a começar Vem comigo Vem comigo, não podes faltar Vem também, traz alguém pra me festejar O ursinho de goma O ursinho de goma Chamo-me gordo Chamo-me gordo, mas eu não quero saber Do gênio e do louco Não podes faltar Não podes faltar Vem também, traz alguém Vamos festejar Bum, bum, vem parar O ursinho Camifane Bum, bum, a rocar O ursinho Camifane Bum, bum, a pular O ursinho Camifane Pula, pula, vem parar Todos a nadar O ursinho de goma O ursinho de goma Vai ao Google e procura O ursinho Camifane Vou lá estar à tua espera Nhamim, nhamim Não desistas, toca, toca pra curar Que eu estou lá, vá lá, vamos começar O Natal está chegando Está chegando O Natal está chegando Está chegando Que beleza Já é Natal O Natal está chegando Está chegando O Natal está chegando Está chegando Que beleza Já é Natal Já chegou o Natal, olha que bonito Vai Natal, é muito divertido Me dê sua mão, que eu te dou o meu coração Dê-me, dê-me, me dê sua mão Que eu vou pra ver a vida média mais que diversão Feliz Natal!